Seja bem-vindo a 15 Curiosidades do Mundo dos Animes que não vão mudar sua vida em 2 minutos! Em episódio 139 de Hunter x Hunter na versão de 2011, Aruka aparece brincando com dois personagens de Sailor Moon perto de uma casinha de bonecas. Em Ray O'Gun existe uma menção bem clara também a Pizza Hut como aconteceu no episódio passado. Aliás, um beijo na bunda pra todo mundo que me mandou essa curiosidade. S2. Nami e Robin são inspiradas em pessoas reais, Robin em Mia Wallace e Nami em Irioku Hiroso. O maior medo de Goku não é Frinja, não é Shell, não é Majin Buu, não é a Chichi, é agulhas! Essa é a maior fobia do Goku! Jami é o personagem favorito de Hajime e Sayama em Shigeki no Kyojin. O soco de Saitama no final da aventura de One Punch Man é uma menção operável em tesoura de Gon. Kabuto faz aniversário em 20 de fevereiro. O sargento metálico de Dragon Ball é baseado no exterminador do futuro. A comida favorita de Rukia é pepino. Em Defrag, Takawa aparece julgando o genérico de PSP, o maravilhoso e sensacional BFB. Tá parecendo o nome de partido político esse treco. O Robin favorito de Ahiko é a pescaria. Em Luck Star, Kagami aparece ao fundo lendo o mangá de Mirai Nikki. Grimo Joe pesa 80kg. Shisui significa águas tranquilas. E pra terminar a carinha aquela, dessa vez Jujita fica calmo, véi. O negócio é com o Curi. Não, não. Em um episódio de Dragon Ball Z, a nave de Bulma perde o controle. Mestre Kami aproveita para fingir ter caído e dá umas apalpadas nas tetas na 18. Ai, ai. Curiri nem se preocupa, véi. Ela mesmo quase matou um cidadão. Toma! Tchau, tchau.